Oi, oi gente! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma lembrancinha pra maternidade, tá? Bom, vocês podem usar essa lembrancinha pra o que vocês preferirem, tá? Eu vou fazer pra dar de lembrancinha de tecido, né? Na verdade, um chaveirinho que é um coração de tecido, tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Gente, eu comprei um tecido, é que eu já cortei ele todo, mas ele veio várias tiras, tipo de patchwork Ele veio com esse quadriculado, listrado, poar, aí veio com esse tipo aqui de florzinho, tá entendendo? Ele veio assim, várias listras de vários, aí veio esse aqui, ó Você pode fazer de um, ó, esse Veio esse aqui do moranguinho Tá vendo? Aí você pode ver o pó mais escuro, porque teve o escuro, e eu comprei o pink e o rosa, né? Bom, essa florzinha aqui, que é essa aqui que eu fiz O moranguinho mais escuro, tá? Aí você pode fazer com o tecido que você preferir Esse aqui, que é o mesmo que eu mostrei com o meu secção pink, tá? Bom, aí você vai pegar o tecido Vai dobrar Esse aqui é o molde do coração, tá, gente? Eu tirei ele na internet, se você quiser tirar o internet Aí você vai pegar, vai dobrar o tecido Vai colocar o molde aqui, em cima do tecido Dobrar duas vezes, direito com direito, e vai riscar com o lápis Depois que você riscar, você coloca um alfinete E corta Eu cortei com a tesoura de picotar, tá? Dá pra você cortar com a tesoura normal mesmo Ele vai ficar retinho e tal Mas se você tiver a tesoura de picotar, vai ficar bem mais bonito Deixa eu tirar um Que aí vai ficar mais fácil pra vocês visualizar Aí você vem aqui com a tesoura E corta em cima da linha, tá? Pronto, ok? Ele vai ficar assim Aí o que que você... O ideal é você fazer primeiro Você prender e cortar todos os corações Na quantidade que você vai fazer Eu já cortei esses aqui, deve ter uns 40 Acho que eu vou fazer 60, tá? Então, gente Bom Depois que eu cortei, ó Eu já cortei todos os corações, tá bom? Vou fazer 60, né? De várias... Várias estampas Aí depois que eu cortei todos os corações Mas veja o que eu vou fazer Eu vou virar ele avesso com avesso Tá vendo? Vou pegar essa fita aqui que eu comprei de gulgurã Né? Cortei esse pegacinho aqui, tá? E vou colocar o... Esse negocinho aqui do chaveiro, tá? Aqui, gente É o seguinte Você pode simplesmente só passar a costurinha, né? Mas é o que que eu faço? Pra ficar mais seguro Eu dou uma... Eu costuro na máquina só aqui Uma costura reforçada, tá? Então, você centraliza bem aqui Coloca o alfinete Se você não quiser dar essa costura Tudo bem, mas eu... Eu acho melhor Porque ele vai ficar mais seguro Então, só aqui, ó Só onde tá a fitinha mesmo Eu coloco uma costura reforçada Então, depois que eu fiz isso O que que eu vou fazer? Vou pegar essa linha de bordar Colocar em duas perninhas E dar um nozinho, né? Aí eu venho aqui Começo aqui pelo meio Coloco a agulha por dentro aqui, ó Aqui E Começo Aqui E o nozinho vai ficar aqui no meio Ninguém vai vir Então, o que que você vai fazer? Você vai deixar um espaço aqui Mais ou menos de meio centímetro Né? Dependendo do tamanho que você preferir Então, aí você vai pegar Né? Depois que passou aqui O nozinho ficou aqui dentro Entre os dois coraçõezinhos E aí você vai fazer aqueles pontinhos Como se tivesse a linha Havana Só que bem pequenininho Tá? O importante é que você não faça o ponto grande Pra ele não ficar muito aberto Você vai fazer o ponto Bem pequenininho Ok Ó Aí depois que você fizer o ponto Aqui, ó Nesse aqui, ó Já Tá vendo? Passei uma costurinha Fiz o ponto Não sei se vocês vão pra ver, ó Depois que você fizer o ponto Você deixa uma abertura aqui E aí você vai colocar A fibra A fibra siliconizada Pra encher o coração Ok Depois que você colocar Toda a fibra Você vai pegar E vai É porque eu tô Peraí Você vai fechar aqui Vai continuar aqui E vai fechar Tá, gente? Eu não vou fazer Porque eu tive que cortar A linha aqui Porque eu fechei ele todo E não tinha deixado a abertura Mas eu vou colocar Um alfinete aqui Pra vocês terem uma ideia Ó Então você vai Terminar de fechar aqui Com o alinhado Daí ele vai ficar assim Depois que você fez Tudo isso Tá? Aí você vai fazer Pegar a fitinha de burburão Fazer um lacinho Você pode colar ou costurar Eu prefiro Costurar Dá mais trabalho Mas ele fica mais Mais firme, né? Então você põe um lacinho aqui E coloca uma pérolazinha Aqui No meio do lacinho Ok? Daí Então, ó Tá pronto Você coloca aqui Eu coloquei um alfinete Só pra vocês verem Coloca a pérolazinha aqui Tá? E tá pronto O coraçãozinho O chaveirinho de coração Vai ficar assim Tá? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Clique lá em gostei Não se esquece De se inscrever no canal Pra ver os outros vídeos E... Até os próximos vídeos